Eu, 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 eu vou botar novinha entre o da Pepeco Vapu, 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 vapu Entre o da Tcherné Vapu, 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 vapu Entre o da Tcherné Paci em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolaste seu lugar e me taco, taco, taco Eu vou botar a novinha dentro da pp Vapo, 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 yapo, rapo, yapo Dentro da tireta Vapo, 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 yapo, yapo Me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco DJ Dazinho tá tocando Venha em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de cima o cara e me taco, taco, taco Eu vou botar a novinha dentro da pepeco Papo, 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 papo Dentro da tireco Papo, 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 papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de cima o cara e me taco, taco, taco DJ Dazinho tá tocando Amor, amor